Atualmente, muito tem se falado sobre a inteligência artificial e suas aplicações e também suas possíveis consequências. O físico Stephen Hawking até costumava dizer que a inteligência artificial poderia sim acabar com a humanidade. Porém, a gente sabe que esse canal fala o quê? De esportes. Então, hoje eu trago para vocês como que a inteligência artificial tem atuado no mundo esportivo. E já dou um spoiler, tá, gente? Tem clube até usando a inteligência artificial para fazer contratações e substituições. E esse clube é, digamos assim, só um exemplo, o Liverpool está usando. Mas eu conto mais detalhes no vídeo de hoje. Fica comigo! Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Daiane e este é o meu canal, o canal dedicado a atuar de moda, esporte, etc. Normalmente mais esporte. E hoje também compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. No vídeo de hoje, como eu já disse, o vídeo vai ser sobre inteligência artificial. Muito tem se falado nos últimos tempos de inteligência artificial, suas aplicações, suas implicações, suas consequências. E até veio muito à tona o chat GPT, até com aquela história que recentemente, talvez foi mês passado, eu acho que surgiu aquela foto viral do Papa, com aquele casaco, que se não me engano, acho que era um casaco da Balenciaga. Eu mesma, gente, eu fui pega quando mandaram para mim. Eu falei, nossa, ele é bem fashion o Papa, né? Mas na realidade não, foi uma foto criada de inteligência artificial. E isso tem enganado muitas coisas. Então, assim, esse vídeo hoje a gente vai discutir um pouco as suas implicações, suas aplicações e possíveis consequências positivas, e talvez não tanto positivas. Mas, antes de começar o vídeo, gente, aquele ritual básico que eu sempre peço para vocês, deixe o seu like, comenta, compartilha. E, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Antes de começar, vamos falar, para quem ainda não está, assim, tão habituado ou familiarizado com o que é inteligência artificial, vamos falar o que é inteligência artificial. Vou ler para vocês a definição de acordo com o Google. Então, de acordo com o Google, a inteligência artificial é a capacidade de computadores realizarem tarefas que precisam de inteligência, mais especificamente de inteligência humana. Mas não se trata de apenas fazer cálculos, por exemplo, como uma calculadora. Para ser uma inteligência artificial, é preciso aprender, tomar decisões e realizar ações com autonomia. Que é o caso, né, como eu disse para vocês, do chat GPT, que, basicamente, você dá alguns comandos para ele e ele realiza pequenas tarefas, aliás, pequenas tarefas, realiza um texto completo para você. E, eu, particularmente, eu tenho algumas, digamos assim, reservas em relação a isso, de textos completamente reproduzidos, né, artificial por inteligência artificial. Acho que acaba, digamos assim, eu imagino que, eu imagino, assim, eu imagino que agora uma opinião própria, a gente vai acabar perdendo um pouco da essência da escrita, da essência, né, porque acho que todo autor, seja, ou até jornalista, né, falando, né, de texto jornalístico, eles têm uma determinada característica de escrita e etc. E com a inteligência artificial, você vai perder essa, essa humanidade, esse lado humano mesmo da coisa, obviamente, né, gente, vai perder o lado humano. Mas é isso que eu quis, vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu acho que também, a escrita, essas coisas, acho que é algo muito importante para nós, assim. Então, acho que a partir do momento que você tem tudo muito pronto, assim, eu, eu, ah, cresci nos anos 90, né, tipo, fui criança nos anos 90 e tal, e pré-adolescente nos anos 90. Então, assim, eu peguei um pouco, assim, ainda da fase da, um pouquinho, assim, ainda sem internet. Então, assim, eu ainda peguei, assim, no início ainda, por exemplo, da escola, assim, dos primeiros anos, ainda de poder, de ter que ir numa biblioteca, ter que fazer pesquisa, e ler, literalmente, ler um livro. Hoje em dia já não precisa mais disso, entendeu? A gente tem tudo no Google. E com a inteligência artificial, de repente, você já não precisa nem fazer mais um trabalho, assim, lendo ou pesquisando na internet, porque a inteligência artificial já monta tudinho para você. Bom, mas sei, acho que eu já falei demais sobre a minha opinião, do que isso pode dizer. Agora, vamos falar exatamente do que isso traz no mundo dos esportes, tá? Ah, e só dando uma palhinha, mais ou menos, o que a inteligência não faz? A inteligência artificial não faz. Ela não consegue fazer diferentes habilidades, fazer, né, aprender diferentes habilidades rapidamente. Ela não analisa emoções, então, assim, emoções ainda é algo que os cientistas não conseguiram reproduzir. Ela é um pouco devagar e faz poucas, não faz tantas conexões como o ser humano faz. Então, tem algumas coisas que realmente ainda não, a inteligência artificial não faz. Porém, a gente vai falar, focar um pouquinho do como é que ela pode ser usada no lado dos esportes. A inteligência artificial, para quem não sabe, ela já está sendo utilizada, não apenas para substituir atletas, daqui a pouco vou falar um pouquinho mais, mas também para formação de times, contratações de jogadores e otimizar aquele investimento quando o clube, de repente, precisa contratar um jogador. Então, assim, uma das facetas da inteligência artificial que já vem sendo utilizada no esporte é para buscar novos jogadores. Um dos casos mais comuns, tem uma empresa que faz isso, que é a AI Scout. Scouting, para quem não sabe, é aquele termo, basicamente, em inglês, que basicamente diz que é Scouting, a profissão que vai buscar jogadores, novos talentos, que são os famosos olheiros, traduzindo por português, para a contratação de clubes. que é aquele cara que vai, de repente, ver aquele menino que está nos seus 15 anos, que joga super bem, e fala, vou contratar. Porque ele comprando aquele jogador, o passe, aquele jogador, quando ele está 15 anos, e não é famoso, provavelmente, se o jogador vingar, ele pode, sei lá, em não sei quanto tempo, vender para um clube grandão e ganhar muito dinheiro. Assim, em pequenas palavras, isso é o Scouting, né, que são os famosos olheiros. Então, ela já está usando, tem essa empresa que, AI Scouting, que é basicamente, AI de Artificial Intelligence, ou Inteligência Artificial, traduzindo, Scouted e Scouting, que já trabalha com clubes como Chelsea, Berlin e o Olympiacos, que são clientes já dessa empresa e já usam a Inteligência Artificial para recrutar jogadores. Assim, os recrutadores têm acesso rápido aos perfis, aos perfis desses candidatos, sem precisar acompanhar jogos, ou seja, eles, de certa forma, também economizam pelo menos o tempo de buscar esses jogadores, sendo que a Inteligência Artificial e essa empresa que é especializada nisso já faz tudinho para eles. Já a Ebol, que é basicamente olho na bola, traduzindo, ela também faz esse serviço, bem parecido com o que a AI Scout faz, só que literalmente mais amplo. São câmeras que filmam partidas de diferentes clubes ao redor do mundo e nisso, e usa a Inteligência Artificial de forma autônoma para levantar as informações desse atleta, faz toda uma análise do que, como o cara está jogando, como ele deixa de jogar e nisso, eles vendem para esses clubes essas informações, como, sei lá, uma espécie de banco de dados, digamos assim. Assim, os clubes compram, de repente, aquele moleque lá que está jogando ali, fala, pô, esse moleque joga muito bem, eu vou comprar ele e facilita, de uma certa forma, essa contratação e acutamento. Eu, particularmente, dessa forma, acho que é bem positivo o uso da Inteligência Artificial nesse sentido, tá? E, deixa eu só falar alguns clientes dessa outra empresa que usam a E-Ball para a contratação de jogadores, que é o Milan e o Benfica, só para citar dois exemplos de empresas que já usam, tá? Ah, inclusive, eu preciso citar este jogador que já do Liverpool, que foi contratado por um processo dele, que é ninguém mais, ninguém mento que o Ben Grandiwood, que foi contratado pelo, errei, gente, falei Liverpool, não é o Liverpool, pelo Bonneville, da primeira divisão da Inglaterra, por meio da E-I-Scout. Então, assim, já tivemos, já temos até um caso concreto de contratação que foi feito dessa maneira. e parece brincadeira, mas não é, né, gente? Clubes da Europa, Estados Unidos, já estão usando bastante esse tipo de serviço para contratar atletas e como mencionado, como eu mencionei anteriormente, mas, mas também não só para contratar, mas também até para prever contusões e o desempenho do atleta e formar melhores decisões na compra de um atleta, por exemplo, como eu mencionei, e também para ver se esse atleta X, qual o percentual desse atleta X, de repente, tem um percentual grande de não ter problemas até de contusões e etc. Tem até um clube aqui da Los Angeles, de Los Angeles, que ele está usando isso e o clube reportou que quando eles começaram a usar essa inteligência para ver quais atletas que teriam mais, maiores ou menores chances de ter contusão, né, que é aquela máquina que avalia todo, digamos assim, o desempenho do atleta, eles reduziram em torno de 30, eles reportam, né, que eles reduziram em torno de 30 a 40% de problemas relacionados ao físico mesmo, né, contusões, machucados e etc. Então, assim, e é claro, assim, não podemos deixar de falar também de uma outra aplicação da inteligência artificial que é para a substituição do trabalho humano. Existe sim, aí vem a parte que eu particularmente acho mais negativa, existe sim, por mais que eles neguem, que isso pode ser, mas a gente sabe que tanta coisa que negaram no passado que não ia existir hoje não está sendo feita, então vamos lá, né, vamos dar uma chance à dúvida. Existe sim um receio de que seja substituído o trabalho humano com, por exemplo, técnicos, comissão técnica, por literalmente robôs que possam fazer esse trabalho da parte técnica, que aí eu já acho que é bastante problemático, e hoje em dia, assim, quando a gente pensa mesmo, fica até difícil de pensar numa profissão, né, pensando assim, eu diria, como todas as coisas estão andando muito, muito rápido, eu diria curto, médio prazo, que não seria substituída, que não poderia, né, ser substituída por uma inteligência artificial, que para mim é um pouco perturbador, imagina que todos nós, de repente, podemos amanhã ou depois sermos substituídos por uma inteligência artificial. Então, isso é um pouco, é uma questão um tanto quanto problemática, né, para dizer o mínimo, mas é claro que existe, como eu mencionei aqui no vídeo, existem sim muitas, muitos pontos, né, positivos, mas também tem pontos, assim, que a gente realmente precisa, de repente, repensar um pouco, e de repente até dar uma segurada. se não me engano, acho que eu estava vendo recentemente, acho que até o próprio Elon Musk entrou com o pedido de dar uma segurada nessa questão da inteligência artificial, porque realmente, quando você pensa assim, fala, cara, tudo pode ser substituído. Ah, eu até gostaria de mencionar, já existe também um, até um projeto de uma empresa aqui nos Estados Unidos, vou deixar o nome, aqui, que eu vi numa matéria, que eles realmente, eles querem fazer um campeonato de futebol só com robôs, totalmente por inteligência artificial, e a ideia deles é de fazer esse campeonato versus clubes, por exemplo, o campeão do mundo, a Argentina jogando contra esses robôs, e o objetivo é bater o ser humano. Então, assim, não sei se eu gostaria de ver isso, conta aqui pra mim se vocês gostariam de ver, de saber se chegasse a esse ponto, conta aqui pra mim. Mas, gente, me conta aqui, qual a opinião de vocês? Vocês acham que isso vai valer a pena? Conta melhor aqui pra mim qual a opinião de vocês, vou adorar ler. E, é claro, gente, se gostaram do vídeo, deixa o like e compartilha com os amigos. E até o próximo vídeo, que no caso é semana que vem. Beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau.